Trinta anos de aventuras, vamos juntos evangelizar! Chegamos! Ah, oi pessoal! E aí Jonas! Ah, você já recebeu sua revista de junho? Nós também! Sim, e eu tô rindo muito com as histórias! Vocês viram que legal as coisas sobre Corpus Christi e Pentecostes? Aham, e a curiosidade animal está bem camuflada! Jonas! Caio! Vem aqui! Vem aqui! Olha essas pessoas olhando pra gente! Acho que elas querem saber como cadastrar um sócio em Kids! É fácil, galera! Acesse nosso site, kids.cansaonova.com e clique em Cadastre uma Criança! Revista Canção Nova Kids! Aqui a gente evangeliza brincando!